Fala galera do canal YouTube Selvagem BJJ Posição de hoje aí a gente vai iniciar na Della Riva invertida, uma posição bem atual Vamos trabalhar uma passagem de guarda, eu aprendi com o campeão Claudio Calazans Vou passar pra vocês os... Bem galera, o Yuri está aqui na posição da Della Riva invertida Eu vou aproximar a minha base perto do corpo dele Chuto pra trás, liberando o gancho Virando o quadril dele pro outro lado, marcando com o meu braço e com o meu joelho Galera no canal, espero que tenham gostado Não esqueçam de dar um like, se inscrever no nosso canal, receber as nossas notificações Um grande abraço e até a próxima! Pos! Tchau! 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 Tchau!